Olá, estamos de volta com o Governo Agora. Os trabalhadores vão receber parte do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ainda este mês nas contas do FGTS. O valor equivale a R$ 1,90 para cada R$ 100 que o trabalhador tinha de saldo no dia 31 de dezembro. A decisão do Conselho Curador do FGTS foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O Conselho se reuniu por videoconferência e aprovou a distribuição de parte do lucro obtido pelo FGTS em 2019 aos trabalhadores. Os valores serão depositados até 31 de agosto. De um total de mais de R$ 11 bilhões, R$ 7,5 bilhões vão para o saldo do FGTS dos trabalhadores. O rendimento ficará em 4,9% ao ano, maior que o da caderneta de poupança. Com isso, nós queremos mostrar especialmente para o trabalhador que não tem muito acesso a mercados de capitais, a mercados financeiros, a aplicação dos seus recursos, que manter o recurso no FGTS é uma alternativa interessante. De acordo com a Caixa, o FGTS arrecadou no ano passado quase R$ 129 bilhões. Recursos que vieram da contribuição de 4 milhões de empresas e de 1 milhão de empregadores domésticos que recolheram a contribuição. Além de ajudar o trabalhador em casos de demissão, aposentadoria e doenças graves, o fundo financia obras de saneamento, infraestrutura e habitação. O dinheiro está no mercado, financiando obras, gerando empregos e garantindo a melhoria de condição de vida das faixas mais vulneráveis das famílias brasileiras. O ministro Paulo Guedes comentou a saída dos secretários de privatização e de desburocratização do Ministério da Economia. Eles pediram demissão da equipe econômica nesta terça-feira. Guedes afirmou que o governo vai continuar se empenhando para aprovar reformas e privatizações, além de manter a responsabilidade fiscal sem extrapolar o teto de gastos. A nossa reação é acelerar as reformas. É mostrar que, olha, nós vamos privatizar, nós vamos insistir nesse caminho, pelo menos nós vamos lutar. Nós vamos destravar os investimentos, saneamento, cabotagem, gás natural, petróleo. Nós vamos avançar, nós queremos destravar os investimentos. O Brasil conseguiu atravessar essa primeira onda. Estamos com dificuldade, estamos sofrendo, estamos sendo atingidos tragicamente, mas estamos atravessando essa onda. E as linhas vitais da economia brasileira estão funcionando. As pessoas não estão só com dinheiro na mão em prateleiras vazias, não. As prateleiras estão cheias, o sistema produtivo está funcionando. Então nós temos que trabalhar para continuar assim. A gente fica por aqui. Tchau, tchau.